Olá, meu nome é Ian, sou educador do Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca de São Paulo e por ocasião da exposição dedicada à obra do artista suíço radicado no Brasil, John Grass, vamos propor para você uma leitura comparada de alguns aspectos de uma pintura desse artista e de uma obra do chileno Henrique Bernardelli, que também tem algumas de suas obras na coleção da Pinacoteca. Primeiro, vamos observar essa pintura do John Grass, feita no ano de 1968. O que é possível reconhecer nesse lugar? Você já esteve em algum lugar parecido? Perceba o ambiente em que as pessoas se encontram. Há plantas, animais e água. Na parte de baixo também há três formas retangulares, duas azuis e uma alaranjada. É possível saber o que seriam? E o que as pessoas na cena estariam fazendo? Apesar de ter iniciado sua carreira artística na Europa, Grass vem para o Brasil em 1920 e foi bem recebido pelos artistas modernistas em São Paulo, que o convidam a participar da Semana de Arte Moderna. Da década de 1920 até meados da década de 1960, ele se dedica mais às artes decorativas. Chamamos assim a produção artística que tem finalidade ornamental, às vezes com uma função bastante específica, como uma mesa, por exemplo, em contraste com o que mais frequentemente chamamos pelo termo arte, que não necessariamente traz uma função pré-determinada. Ele assina, então, diversos projetos de móveis, principalmente para uso doméstico, como poltronas e cadeiras com estilo característico, algumas das quais também estão presentes na exposição organizada em sua homenagem pela Pinacoteca. A pintura que mostramos aqui foi feita no final da década de 1960, momento em que Grass volta a ser valorizado como pintor, às vezes com obras que retratam povos indígenas, festas populares e cenas em que retrata trabalhadores, como essa. Vamos observar de perto alguns aspectos da obra. Ao centro, há um grupo de pessoas que seguram uma rede, formando uma roda. Os peixes no centro da rede têm forma simplificada, e os fios que compõem a rede se curvam ao peso dos peixes dentro dela. No alto à esquerda, dois pássaros sobrevoam esse grupo. À direita também no alto, dois personagens conversam, estando um dentro de um barco marrom e outro fora dele. À direita, mais abaixo da roda de pescadores, há cestos de algum material que parece ser trançado. Ao lado dele, dois personagens parecem carregar uma vara com peixes pendurados. Agora vamos observar o tratamento que Grass dá ao corpo dos seres humanos representados nesta paisagem. Os rostos não são identificáveis, e cada figura é construída com poucos detalhes. Podemos identificar diferenças na vestimenta, como algumas das camisas listradas, comumente associadas a uniformes de marinheiros da época, e também a cor da pele dos pescadores. Quais os detalhes do corpo humano que John Grass escolhe mostrar? E quais escolhe não mostrar? Para nos ajudar a pensar sobre a representação do corpo humano na arte, vamos comparar essa pintura com outra obra de arte, também presente no acervo da penacoteca, em que o corpo humano é retratado. O que vemos nesta imagem? Como podemos descrevê-la? Qual material parece ter sido usado para produzir essa imagem? De qual cor você pintaria esse corpo e por quê? Quais as diferenças você identifica em relação à representação de corpo humano na pintura do John Grass e nesse desenho? E quanto às semelhanças? Nesse desenho, o corpo humano é retratado de maneira mais detalhada. Diferentemente da imagem produzida por Grass, não é possível identificarmos imediatamente uma ocupação ou o lugar em que esse personagem se encontra. Nada em sua pose ou na maneira com que o artista representou o corpo nos indica sua identidade. Este é um desenho de corpo humano feito a carvão no final do século XIX pelo artista e professor Henrique Bernardelli, nascido no Chile e radicado no Brasil. O carvão é um material artístico de baixo custo que pode ser usado com agilidade e, embora na época não fosse considerado material nobre para uma obra de arte, era e ainda é utilizado por muitos artistas em momentos de estudo e em produção de rascunhos para obras futuras. Trata-se de um desenho que não era considerado uma obra de arte segundo critérios da época em que foi feito, mas sim, era valorizado como um estudo de corpo humano, considerando-se que nesse período, pelos critérios do sistema de produção, circulação e divulgação de arte, como a academia, o mercado e a crítica especializada, a representação do corpo deveria buscar a imitação do real. Assim, uma disciplina indispensável na formação de um artista era o chamado desenho de modelo vivo, algumas vezes tendo até como referência modelos profissionais especialmente contratados para posear para os artistas. Agora mostramos ambas obras lado a lado. As duas trazem figuras humanas com semelhanças e diferenças na maneira de retratá-las. Se o foco de Bernardelli na produção de sua representação de corpo é o estudo em detalhes dos músculos, tendões e textura da pele, na cena pintada por John Grass, as muitas figuras são pequenas, não há preocupação em detalhar seus corpos, apenas seus gestos são enfatizados. Este vídeo é parte de uma série de outras propostas sobre a obra de John Grass, também produzidas pelo Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca de São Paulo, por ocasião da exposição em sua homenagem. No canal da Pinacoteca no YouTube, além de falas de curadores, artistas e pesquisadores de arte, você também pode encontrar outras propostas educativas a respeito de obras de arte de variados estilos, temáticas, técnicas, períodos e artistas que compõem o acervo do museu ou que passaram temporariamente por ele. Espero que tenham gostado desta leitura comparada e que venham nos visitar assim que possível. A exposição dedicada à obra do artista John Grass estará em cartaz a partir do dia 31 de julho de 2021, na Pina Luz. Obrigado por acompanhar e até uma próxima.